O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL, esteve na manhã desta quarta-feira em Governador Valadares. O avião da FAB, a Força Aérea Brasileira, com a comitiva, pousou no aeroporto Coronel Altino Machado às sete e meia da manhã. Bolsonaro fez um breve discurso para autoridades e depois desfilou em carro aberto pela Avenida JK e algumas ruas da região central, acompanhado por apoiadores e correligionários. A carreata retornou ao aeroporto de onde Bolsonaro seguiu para Teoflotone para cumprir a agenda marcada.